Quer comprar sofás de 2 e 3 lugares, mas não sabe qual escolher? Então fica até o final desse vídeo, pois nós do Compro Avaliou selecionamos os 5 melhores modelos do mercado atualmente. Mas antes de apresentarmos os melhores, não esqueça de se inscrever e dar aquele like. Assim podemos continuar trazendo mais guias todas as semanas. Começando pela 5ª posição, nós temos o Móbli Larissa. Se você está em busca de sofás de 2 e 3 lugares bons e baratos, essa pode ser uma excelente escolha. A estrutura deste sofá é composta por madeira reflorestada de eucalipto e pinos, além de chapa OSB garantindo resistência. Seu assento é preenchido com espuma D33 para proporcionar suporte e conforto, enquanto o encosto conta com espuma D23 para o apoio adequado. Mas não é só isso. É importante destacar que o seu revestimento em suede também confere um toque de elegância ao sofá, tornando uma opção sofisticada para qualquer ambiente. Os sofás são vendidos entre R$ 2.406 a R$ 2.733. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Indo para a 4ª posição, nós temos o Cama em Box Compact. Agora, se você está procurando por sofás 2 e 3 lugares retráteis, vai querer dar uma olhadinha nesse aqui. O sofá apresenta uma estrutura robusta de madeira de eucalipto, proporcionando durabilidade e sustentabilidade. Seus assentos são feitos com espuma D33 e percintas elásticas para o conforto e suporte. Enquanto o encosto é reclinável em 5 estágios com almofadas removíveis de fibra siliconada e flocos de espuma. Já os braços almofadados possuem um design elegante, enquanto o tecido suede velo-soft possui um toque macio e agradável. O modelo é vendido entre R$ 3.178 a R$ 3.467. Agora, em terceiro lugar, nós temos o móveis marfim Luxemburgo. Esse item é ideal para quem está em busca de sofás 2 e 3 lugares em courino. Com um design moderno e cativante, este conjunto conta com revestimento em poliéster de alta resistência à fricção. E não só promete durabilidade, mas também proporciona uma suavidade excepcional ao toque. O encosto é composto por fibra de silicone e flocos de espuma, oferecendo conforto e suporte adequado para as costas. E os assentos, por sua vez, são feitos com espuma D28, garantindo conforto e durabilidade ao longo do tempo. Os sofás são vendidos entre R$ 2.298 a R$ 2.507. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Em segundo lugar, nós temos o Louise Genova. Agora, se você está procurando por sofás 2 e 3 lugares confortáveis, essa é a melhor opção. Este conjunto foi cuidadosamente concebido com materiais de alta qualidade para oferecer conforto e durabilidade para toda a família. O tecido suede, conhecido por seu toque macio, proporciona uma experiência agradável ao sentar, enquanto o acabamento do sofá é primoroso, conferindo um visual elegante e refinado ao ambiente. Além disso, o encosto do sofá é removível e preenchido com fibras e flocos, assegurando conforto e suporte adequado para as costas. O móvel é vendido entre R$ 2.419 a R$ 2.933. Ocupando o primeiro lugar, nós temos o Essencial Estofados Body Losh. Esse, com toda certeza, são os melhores sofás 2 e 3 lugares custo-benefício para você. O conjunto apresenta uma estrutura robusta, feita em madeira de eucalipto com tratamento anti-cupim, assegurando durabilidade e resistência ao móvel. Com pés em madeira maciça de lei, adicionando elegância e sofisticação ao design. Já o conforto é garantido pelas espumas de alto conforto D26, proporcionando suavidade e aconchego ao sentar. Além de contar com persintas italianas que contribuem para a sustentação e durabilidade do estofado, o revestimento é em suede que confere um toque macio e agradável, sendo também fácil de limpar e manter. Os sofás são vendidos entre R$ 2.199 a R$ 2.399. Mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Qual desses sofás você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um sofá de 2 e 3 lugares. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho